E sim, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês É novo por aqui, já se inscreve no canal E ativa o sininho para receber as notificações do próximo vídeo E quero agradecer, gente, cada um de vocês O meu muito obrigado por estar sempre comigo Já se inscreve no canal, tá, gente? Já ativa o sininho, né? Para estar recebendo as notificações do próximo vídeo Porque sempre vou estar aqui mostrando a minha economia Você não tem um cofrinho desse, gente? Já começa a popar Para de gastar dinheiro com besteira Vamos...